Muito bom dia senhoras e senhores, estamos aqui na residência de uma amiga aqui mostrando para vocês os coelhinhos mais lindos do mundo. Quantos dias nasce esse branquinho aqui? Tem mais de 20 dias. Mais de 20 dias, mas observem só como é lindo e com os olhos vermelhos. Ela está dando todos, ela me deu todos, eu ainda estou em dúvida se levou ou não, porque não sei se vou ter onde colocá-los, né? E como criá-los com dignidade, vamos ainda pensar sobre isso. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um coelhinho lindo, meu pai!